ao pastor Robson, ao presbítero Carlos, ao pastor Fábio Henrique, pelo convite, ao conselho dessa igreja, pelo convite, né, e eu quero dizer também que é um prazer estar aqui com os irmãos, eu sou, como já foi falado, o pastor Paulo Adriano, fui ordenado ao pastorado no mês de março desse ano, pra mim é um prazer estar aqui com os irmãos, ver muita gente que eu conheço e conhecer outras pessoas e hoje o pastor Fábio Henrique, ele me disse para estar falando aqui sobre o que você precisa saber sobre a certeza da salvação e esse é um tema muito bom e um tema muito edificante, algo que se nós entendermos bem, com certeza nós seremos fortalecidos, o nosso coração transbordará de alegria, de coragem, de ousadia, de paz. Então o tema dessa palestra de hoje é esse, né, o que você precisa saber sobre a certeza da salvação. E para começarmos, eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, do 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu filho, aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos ler todo mundo junto o versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. O apóstolo João escreve essa carta e ele, mesmo nesse versículo, diz que eu estas coisas vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. O apóstolo João, ele quer que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que creem o Senhor Jesus, que tenham o Senhor Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, que eles tenham essa certeza da salvação. Então, nesse versículo aqui, a gente já vê algo aqui muito importante para nós a respeito desse tema, que é possível alguém ter certeza da salvação. é possível nós, os crentes, os filhos de Deus, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, que eles tenham essa convicção, essa certeza de que quando Cristo voltar, ou mesmo quando chegar a nossa partida, que nós estaremos com o Senhor na sua glória. nós podemos ter essa certeza, é possível ter essa certeza. É bom enfatizar esse ponto porque muitas igrejas, muitas religiões, elas têm essa certeza de salvação como uma arrogância, como algo que não seja possível chegar. E aí a gente vê várias igrejas, várias religiões que têm na sua doutrina esse entendimento de que não é possível. Mas, nesse texto, o apóstolo João fala, olha, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês que creem no nome do unigênito Filho do Pai. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não só o apóstolo João, ele fala dessa certeza da salvação, mas a Bíblia toda, ela fala sobre isso. Eu queria destacar aqui o que o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da mensagem da salvação àquela igreja, a mensagem da cruz, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O apóstolo Paulo falando à igreja dos Coríntios, a igreja que havia na cidade de Corinto, ele falava com aquelas pessoas que se converteram, que foram santificados no Espírito Santo, que o Espírito Santo regenerou. E ele falando com essas pessoas, ele diz, olha, nós que somos salvos, ele faz uma afirmação da salvação, tanto dele, quanto daqueles irmãos daquela igreja. Nós que somos salvos, a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura. Mas para nós que fomos salvos, que fomos santificados, que fomos perdoados pelo Senhor Jesus, essa mensagem da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Ele faz a afirmação de que tanto ele, quanto a igreja dos Coríntios são salvos. Em outras palavras, ele está afirmando, ele está afirmando com convicção, com certeza de que ele e toda a igreja, todos aqueles que foram santificados em Cristo, tanto a igreja dos Coríntios, quanto a igreja do Guará, do Veredão, pelo Brasil, pelo mundo afora, todos aqueles que fazem parte verdadeiramente da igreja do Senhor Jesus são salvos. E a gente vê essa afirmação que serve muito para falarmos a respeito desse tema. É possível ter certeza da sua salvação. É possível. E a Bíblia está mostrando que nós devemos ter essa certeza. Um outro texto para nós também vermos a respeito sobre isso, as palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus falando com o seu rebanho, ele diz, Não temas, não temais, porque o vosso Pai agradou de dar para vocês, agradou-se de dar a vocês o seu reino. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está fazendo é fortalecendo, é passando essa convicção, essa certeza para as suas ovelhas de que o Pai teve prazer, teve alegria, se agradou em dar para a sua igreja a sua salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas que creem no Senhor Jesus, elas podem ter essa convicção, essa certeza desde já. O Senhor Jesus quer transmitir para a sua igreja, para o seu rebanho, que Deus teve prazer em dar a vida eterna, a salvação, o seu reino para as suas ovelhas. Então, quando a gente vê esses versículos, nós percebemos que a Bíblia transmite essa convicção para aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que nasceram do Espírito, que foram alcançados pela graça, eles podem ter essa certeza da salvação. E quando a gente analisa até muito dos nossos cantos, se essa certeza da salvação não é possível, nós não poderíamos nem cantar muito dos cantos que nós acabamos de cantar, né? Pois eu estou bem certo, como é que é o hino mesmo, né? 105. Que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Como é que eu posso cantar uma coisa dessa se isso não fosse possível, né? Então, estaria errado, né? Eu estou falando essas coisas porque essa doutrina, ela é muito importante, ela é bíblica. A gente está vendo aqui o Senhor Jesus falando da certeza da salvação, o apóstolo Paulo falando, o apóstolo João. E se formos olhar, a Bíblia toda também fala sobre isso, vários outros textos, porque nem todas as igrejas ou nem todas as religiões vão falar dessa forma. E quando a gente olha, por exemplo, alguns irmãos de algumas igrejas que seguem a linha arminiana, uma linha que é um pouco diferente da nossa, né? Para quem não está acostumado com esses termos, um dos pontos que eles afirmam é que uma pessoa pode perder a salvação. E se uma pessoa pode perder a salvação, então ela não pode ter essa certeza da salvação. Se a pessoa entende que ela foi salva, mas ela pode se perder no meio do caminho, como é que ela pode chegar a essa certeza? E aí que está um ponto importante, né? Que aqueles que foram salvos pela graça de Deus, eles são salvos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus regenera essa pessoa para essa pessoa e dá vida a ela. E protege, e aguarda, e faz com que ela persevere até o final. Então, um verdadeiro salvo, no nosso entendimento, no entendimento bíblico, vai perseverar até o fim, porque o Senhor, que começou a boa obra, ele há de completar essa obra. Essa salvação foi feita pelo Senhor Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, e ele enviou o seu Espírito, que fez com que os mortos renascessem espiritualmente. Nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida, e ele vai sustentar a nossa vida até o final. E por isso nós podemos ter certeza. As pessoas que seguem a linha arminiana, elas pensam que podem se perder no meio do caminho. E por isso fica difícil alguém que pensa dessa forma chegar à conclusão de que nós podemos ter certeza da salvação. Eu estava olhando também o que a Igreja Católica fala sobre isso, e na doutrina deles, eu não estou falando mal deles, estou falando da doutrina, o que eles ensinam? Eles ensinam que, quando houve a reforma protestante no século XVI, logo depois houve o concílio de Trento, 1545 a 1563, se eu não me engano os números aqui. E um dos documentos que eles saíram desse concílio, dizia que, sobre a presunção dessa certeza da salvação, que, na ideia deles, ninguém pode ter essa certeza. E ele dizia, esse documento diz, ninguém, enquanto peregrina por esta terra, por esta vida mortal, deve querer penetrar tanto no mistério oculto da predestinação divina, que possa afirmar com segurança, ser ele, sem dúvida alguma, do número de predestinados, como se o justo não pudesse mais pecar, ou que, se tiver pecado, poderá, com certeza, prometer-se a si mesmo, uma nova conversão. Pois, sem uma revelação toda especial de Deus, não se pode saber quais os que Deus escolheu para si. A ideia deles é dizer o seguinte, olha, uma pessoa só pode ter certeza de que ela foi predestinada, que ela está salva, se houver uma revelação toda especial, se um anjo aparecer, se algo extraordinário acontecer. E é interessante que a nossa Confissão de Fé, que foi escrita no século XVII, em 1643, por ali, ela rebate isso que a Igreja Católica fala dos seus documentos, que ela diz que é possível ter essa certeza da salvação e que, pelo Espírito Santo, nós podemos conhecer as coisas que são dadas por Deus a nós, de uma maneira livre. E o crente pode obter essa certeza da salvação sem uma revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. O que a Confissão de Fé quer dizer aqui para nós? Ela está rebatendo isso que a Igreja Católica está dizendo, que a Igreja Católica está dizendo o seguinte, uma pessoa só pode ter certeza da salvação se tiver uma revelação toda especial. E a Confissão de Fé nossa está dizendo o seguinte, olha, aquilo que o próprio Deus nos deu, o Espírito Santo que habita no crente, o crente, no devido uso dos seus meios ordinários, ou seja, a vida de fé, de obediência, a palavra de Deus, a ação do Espírito na sua vida, o crente pode chegar, pode obter essa certeza da salvação sem uma revelação extraordinária. O crente pode. Então, esse ponto é enfatizado, deve ser enfatizado, porque na ideia de muita gente ter certeza da salvação, é arrogância, é presunção, na ideia da Igreja Católica é uma presunção temerária, na ideia das pessoas que seguem a linha arminiana, é algo que é difícil de chegar a essa conclusão, porque pode se perder no meio do caminho, mas pelo que a gente está vendo, biblicamente falando, o Senhor Jesus passando a certeza para os seus discípulos. Olha, o Senhor Deus se agradou em dar para vocês o seu reino. O apóstolo Paulo falando com convicção, olha, para nós que somos salvos, essa mensagem é o poder de Deus. O apóstolo João dizendo, olha, eu escrevi para vocês, para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Eu não quero que ninguém tenha essa dúvida, eu quero que vocês tenham convicção de que vocês que creem no Senhor Jesus, que foram regenerados, que têm o Filho de Deus como seu Senhor, ou seu Salvador, que nasceram de novo pelo Espírito, vocês têm a vida eterna. Então, é possível ter essa certeza da salvação. Mas aí vem uma outra pergunta, como é que, então, eu posso obter essa certeza? Porque eu creio em Jesus, alguém pode pensar, eu creio em Jesus, eu quero ter essa certeza, eu quero dormir na minha cama e botar a cabeça no travesseiro e não ter medo do inferno, não ter medo da morte, quero ter tranquilidade, como é que eu posso obter essa certeza da salvação? A nossa Confissão de Fé, ela fala sobre isso também e ela diz que deve, o crente deve esperar e deve lutar para ter essas coisas, deve buscar. A Bíblia fala também sobre isso e eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo, aliás, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, o apóstolo Pedro, ele fala, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele falando à igreja, ele falava sobre várias, sobre as promessas de Deus e dos crentes crescerem espiritualmente. E nos versículos anteriores, ele fala sobre os crentes se livrar das corrupções, das paixões do mundo e reunir a diligência, crescer na fé, virtude, conhecimento, sobre várias virtudes que os crentes deveriam buscar crescer. E aí, no versículo 10, o texto que acabei de ler, ele fala, por isso, os irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A ideia do apóstolo Pedro, nesse texto, ele está falando dos crentes buscarem, confirmar que são de fato, de fato, vocacionados por Deus, chamados por Deus, eleitos de Deus, predestinados pelo Senhor. E aí, ele está falando para os crentes buscar com diligência. A ideia aqui do apóstolo Pedro é de que você que é crente mesmo, busque mostrar, busque com toda diligência, confirmar de fato que você é um filho de Deus, que você é um dos vocacionados, chamados, predestinados desde a eternidade. Porque quando a Bíblia fala da salvação, a Bíblia mostra todo um retrato de uma pessoa que é salva. E que um verdadeiro crente deve buscar ter essas virtudes, essas características que são próprias de um filho de Deus. A Bíblia fala de um filho de Deus que se arrepende dos seus pecados. A Bíblia fala que o filho de Deus, um crente, uma pessoa que foi regenerada, vocacionada, predestinada pelo Senhor, ela se arrepende dos seus pecados, ela entrega sua vida ao Senhor Jesus, ela crê em Jesus, ela vai procurar crescer espiritualmente, ela vai, o que a Bíblia fala, produzir frutos dignos do arrependimento, o Espírito Santo vai habitar nela, o fruto do Espírito vai se manifestar na vida dessas pessoas. Então, quando o apóstolo Pedro fala para confirmar essa vocação e essa eleição, ele está falando para os crentes buscarem que, nas suas vidas, essas virtudes, essas características se mostrem, sejam evidentes, sejam algo que está bem claro. Olha, eu me converti, realmente, Deus me tirou das trevas. Antes, eu não tinha prazer nenhum, por exemplo, de ler Bíblia, de orar, de buscar a Deus, mas o Espírito Santo agiu na minha vida que hoje é o meu prazer, é a minha alegria. E, quando eu desobedeço, um desses mandamentos, o meu coração dói. eu sinto tristeza, o Espírito Santo está me convencendo, me conduzindo, virtudes, características que aparecem na vida de alguém que verdadeiramente se converteu. Então, o crente pode ter essa certeza? Pode, é o que nós já vimos. E como é que nós devemos, e como é que nós podemos obtê-la? E aí, a Bíblia está falando para nós buscarmos, buscarmos confirmar a nossa vocação, a nossa eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. A Bíblia está falando de buscar isso, de nós lutarmos, a confissão de fé fala sobre uma luta que o crente muitas vezes vai buscar, vai esperar, vai buscar, até ele conseguir. Deus, ele se manifesta, a Bíblia mostra para nós que nós podemos ter e que nós devemos buscar ter essa certeza. Interessante, um outro texto bíblico aqui, primeira, Tessalonicenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala muito bem dessa igreja. E, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala de algo que viu neles, viu na igreja dos Tessalonicenses, que fez com que ele tivesse certeza de que aquela igreja era uma igreja, que aqueles irmãos eram, de fato, vocacionados, salvos, olha só o que o apóstolo Paulo diz, versículo 4, reconhecendo irmãos amados de Deus à vossa eleição. O apóstolo Paulo estava dizendo que reconhecia que aquela igreja era salva, que aquela igreja era eleita, que aqueles irmãos eram, de fato, verdadeiros crentes ao ponto de dizer o seguinte, olha, eu reconheço que vocês são eleitos de Deus. Mas, o que o apóstolo Paulo viu naquela igreja que fez com que ele tivesse essa convicção de que aqueles irmãos eram, de fato, eleitos, vocacionados. E aí, versículo 3 e 4 diz, versículo 2, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abdinegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabês ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo sabia que aqueles irmãos haviam ouvido o verdadeiro evangelho. Então, a mensagem verdadeira, correta, bíblica, a mensagem de Cristo havia sido pregada ali, não só com palavra, mas com o poder do Espírito Santo. E aquela mensagem fez com que houvesse transformações muito visíveis de pessoas que adoravam outros deuses, adoravam os ídolos, se convertessem. E Paulo está falando o seguinte, olha, a vida de vocês tem uma fé operosa, tem amor abnegado, tem uma esperança viva no Senhor Jesus Cristo, uma esperança firme em Jesus. E aí ele está falando de fé, amor e esperança que ele via de uma maneira tão clara na vida daqueles irmãos que ele diz, vocês são eleitos. Um verdadeiro eleito, essas virtudes vão aparecer. Um verdadeiro eleito é uma pessoa de fé que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que crê na verdade bíblica, no Evangelho, a mensagem correta. Ele tem fé, ele passa a ter amor, que a Bíblia fala que alguém que não ama não nasceu de novo. Um dos sinais bem fortes de que uma pessoa se converteu é que agora ela vai amar. E o apóstolo Paulo está falando assim que vocês têm um amor abnegado, um amor consagrado, um amor que faz vocês agirem de uma forma tão corajosa, ousada, o amor abnegado, uma viva esperança no Senhor Jesus, vocês estão esperando o Senhor Jesus. e acabou que algum deles nessa expectativa da volta de Cristo até tinha deixado de trabalhar. Se Jesus vai voltar, o entendimento é errado, eles chegarem. E Paulo está também na carta, corrige esse ponto. Mas essas três coisas que apareciam naquela igreja faziam o apóstolo Paulo ver o seguinte, olha, eu reconheço que vocês são eleitos. Vocês são eleitos. Um verdadeiro eleito tem fé, amor e esperança e eu vejo isso em vocês. E aí que está, um ponto importante, um texto muito bom, que essas coisas tem que ter na nossa vida. Como é que nós podemos obter essa certeza da salvação? Olha, a Bíblia fala que o Evangelho foi entregado, a pessoa crê verdadeiramente no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados conforme a Bíblia diz. E essas coisas aparecem, fé, amor, esperança no Senhor Jesus. Essas características têm que estar presentes, elas são sinais de que uma pessoa de fato passou da morte para a vida. Fé, amor e esperança. E quando a gente vê essas coisas, essas coisas servem para nós examinarmos as nossas vidas. Se alguém parar para pensar e dizer o seguinte, eu sou verdadeiramente um eleito de Deus, eu me converti verdadeiramente, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi perdão a Deus e aquele arrependimento era verdadeiro, não era falso, hipócrita. Aparece na minha vida a fé, eu estou buscando andar nesse caminho de Deus, eu estou procurando seguir Jesus, eu confesso a ele publicamente, a minha vida é uma vida de fé, a minha vida tem amor, eu passei a amar a Deus e agora estou lutando para amar o meu próximo, eu sei que em todas essas coisas vai haver fraqueza, a minha vida tem esperança, eu estou esperando a volta de Cristo, eu creio no Senhor Jesus, nessas promessas tão maravilhosas, a minha esperança está baseada nas promessas de Deus e porque essas coisas vão aparecer na vida de um crente, então o apóstolo Paulo reconhece a eleição daquela igreja, daqueles irmãos vendo essas virtudes e olhando para esse tema aqui a respeito da certeza da salvação, nós podemos obtê-la e uma das coisas é de nós examinarmos segunda palavra para vermos se essas coisas também aparecem em nossas vidas, para ver se de fato houve transformação, a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore, o Senhor Jesus ele enfatiza isso, quando ele vai tratar lá no Sermão do Monte Mateus capítulo 7, ele diz que quando ele fala dos falsos profetas, ele diz que pelo fruto se conhece, uma pessoa pode até expulsar demônios, profetizar, fazer milagres em nome do Senhor e ainda assim está perdido, mas, e aí Jesus fala pelos frutos se conhece, uma vida que de uma pessoa verdadeiramente convertida, um verdadeiro profeta, não é só o que ele fala, a vida dele, e pelos frutos, quando a Bíblia fala dos frutos, a Bíblia fala que o crente tem o Espírito Santo, na carta de na carta de João que nós, no primeiro texto nós lemos, a carta de João ele fala sobre algo que dessa certeza da salvação que ele fala da presença do Espírito Santo na vida do crente, todo crente tem o Espírito Santo, e aí ele fala sobre isso no capítulo 4, no versículo 13, ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, nós sabemos, nós conhecemos que nós estamos nele, em Cristo, e que Cristo está em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, olha só que, esse texto é interessante que ele também está falando dessa certeza da salvação, e ele fala o seguinte, olha, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu permaneço nele, e ele permanece em mim por causa do Espírito Santo que habita em mim, ele fala de algo, da presença do Espírito Santo como uma dessas certezas, desse modo de saber, de ter essa certeza da salvação, no capítulo 3, ele também fala sobre isso, no final do capítulo ele diz, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, em outras palavras, eu sei que eu estou em Cristo, e Cristo está em mim pelo Espírito Santo que habita em mim, mas aí surgem algumas perguntas, mas como é que eu posso saber que o Espírito Santo de fato está na minha vida, como é que eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o próprio Deus em nós, que o verdadeiro crente ele foi selado pelo Espírito Santo, ele é o penhor da nossa redenção, da nossa herança, ele é a garantia de que você vai chegar até o final como uma carta selada e que não pode ser violada e que ela vai chegar até o destino final, o Espírito Santo nos selou e nós chegaremos até o final, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai nos garantir, ele vai fazer com que os verdadeiros crentes, o povo eleito de Deus chegue até o final, mas como é que eu sei, como é que eu posso saber que de fato o Espírito Santo está na minha vida? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias ações que o Espírito Santo produz na vida de um crente e uma delas é que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo produz fruto, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, as obras da carne são opostas, são opostas ao Espírito, essa luta da carne contra o Espírito e a pessoa que vive na carne, ela manifesta várias coisas que são próprias de alguém que, de pessoas que não se converteram, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ele vai manifestar esse fruto e aí o apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, leio direitinho aqui, Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, olha, o Espírito Santo ele produz fruto, se o Espírito Santo, se o próprio Deus habita em mim, essas coisas elas vão se manifestar, não é que o crente nunca vai pecar e as obras da carne também não possam aparecer, que a gente vê na história bíblica muitos verdadeiros crentes que de fato eram crentes, mas caíram, mas a gente vê o arrependimento porque também é uma ação do Espírito Santo e a gente vê frutos do arrependimento que remete para essas coisas, o amor, a alegria, a paz, de você ter Jesus no seu coração, a esperança da vida eterna, então a presença do Espírito Santo é uma maneira de nós sabermos como o apóstolo João está falando e a presença do Espírito Santo ela vai produzir frutos, o Espírito de Deus é santo e um crente que, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele vai buscar ter essa vida de santidade, de obediência, de luta contra o pecado, não quer dizer que você e eu, que o verdadeiro crente nunca vai pecar, mas o verdadeiro crente vai lutar contra o pecado e ele vai se arrepender, ele vai lutar, ele vai buscar essa vida com Deus constantemente porque o Espírito Santo está na vida dele e essas coisas vão se manifestar e essas coisas servem para nós examinarmos as nossas vidas para ver se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós, se de fato nós estamos em Cristo porque aqui está uma das coisas mais importantes que ninguém pode ter se enganar, uma pessoa pode pensar que está salvo, está perdido, como a gente vê lá no Mateus capítulo 7 quando Jesus fala que naquele dia muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, porventura, não fizemos, não profetizamos em teu nome, porventura, não expelimos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos muitos milagres, pessoas que por terem feito milagres, profetizados, expulsados demônios, pensavam que estavam salvos, mas aí o Senhor Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, pessoas que viviam no pecado, que viviam na rebeldia contra Deus, embora pudessem até profetizar, isso aqui pode parecer até um pouco contraditório na cabeça de muita gente, como é que uma pessoa que está indo para o inferno profetiza, como é que alguém que vive no pecado pode às vezes até expulsar demônios ou fazer milagres, mas quando a gente olha para a Bíblia a gente vê todas essas coisas, Judas fez tudo isso, a gente vê Balaão profetizando a respeito de Jesus e olha o que aconteceu, mas por que isso? E aí a gente vê uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, porque Deus, ele conhece aqueles que pertencem a ele e a Bíblia diz no mesmo versículo que aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, um verdadeiro crente ele pode ter a certeza da salvação e ele vai buscar isso e um dos sinais de que ele é verdadeiramente salvo é que o Espírito Santo vai agir na vida dele para ele não viver deliberadamente em pecado, ele vai conduzir ele para o arrependimento, vai procurar, vai agir na vida dele para que o fruto do Espírito seja manifesto e uma vida de pecado é o oposto dessa certeza da salvação, porque ninguém que tem essa convicção de que Deus o salvou do pecado, da condenação do pecado, do inferno pode viver pacificamente, deliberadamente em pecado, a gente pode pecar e a Bíblia diz isso, se dissermos que não temos cometido pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que é o que o verdadeiro crente vai fazer, ele vai confessar os seus pecados, a gente vê a história bíblica lá de Pedro e Judas, se a gente for analisar o que eles fizeram, o que eles fizeram ambos, foram coisas gravíssimas, Pedro negou o Senhor Jesus três vezes, o Senhor Jesus já havia dito que se alguém confessar confessá-lo diante dos homens, ele também confessaria diante dos anjos de Deus, mas se alguém o negar diante dos homens também seria negado, e o apóstolo Pedro fez exatamente isso, ele negou três vezes, Judas traiu Jesus, só que Pedro, ele era salvo, e aí a Bíblia fala dele chorar amargamente, porque um verdadeiro salvo vai se arrepender, um verdadeiro salvo não aceita, o pecado incomoda a vida dele ao ponto dele chorar amargamente, a gente vê Davi fazendo coisas terríveis, mas aí a gente vê o salmo 51, Senhor tenha misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, purifica-me com sopa e ficarei limpo, Senhor eu estou como um leproso diante de ti, mas se o Senhor me lavar, se o Senhor me purificar, eu ficarei mais salvo do que a neve, porque ele sabia da misericórdia de Deus, e ele era um verdadeiro salvo, e aí a gente vê que um verdadeiro salvo é alguém que constantemente está lutando contra o pecado, confessando a Deus, se arrependendo e recebendo as misericórdias do Senhor constantemente, sendo restaurado e abençoado constantemente, então essas coisas são próprias de uma vida de um verdadeiro convertido, e deveríamos e devemos examinar as nossas vidas para ver se essas coisas estão presentes, se há arrependimento, se o pecado incomoda a nossa consciência, ao ponto de nos levar a nos colocarmos de joelho diante de Deus para confessarmos, para pedirmos perdão, de buscarmos mostrar os frutos do arrependimento, a manifestação do Espírito Santo de Deus que leva a produzir frutos em nossa vida, amor, alegria, paz, bondade, todos os frutos, todo é o fruto, está no singular, todas as manifestações desse fruto. Então, nós podemos buscar essas coisas, o que Pedro fala, de confirmar a nossa vocação, a nossa eleição, de que de fato fomos salvos, buscando crescer espiritualmente, viver uma vida de fé, de amor, de esperança, porque os efeitos que essa doutrina, que esse ensinamento produz são muito grandes. Uma pessoa que tem convicção da sua salvação, ela vai ter muito mais alegria. Uma pessoa que tem convicção da sua salvação, ela vai ter muito mais ousadia, coragem, ela vai botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, ela não terá medo do inferno, de satanás. Essa doutrina, ela produz muitos efeitos na vida de um crente. Antes de eu me converter, eu li, em algum livro, uma heresia, que falava o seguinte, que só 144 mil vão ser salvos. Eu não sei se era exatamente isso que o livro falava, eu sei que eu entendi que só 144 mil que vão ser salvos. E aí eu pensei, se só 144 mil vão ser salvos e o resto vai para o inferno, eu tenho que estar no meio de 144, eu tenho que estar no meio ali, o Senhor me bota, me salva, eu tenho que estar e heresia, a Bíblia fala que não tem número, os filhos de Abraão como a praia do mar, a gente entende ali também falando dos salvos. A gente sabe que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos que passam por esse caminho comparado com a multidão do mundo, mas que o número dos eleitos de Deus, se for só 144 mil, já acabou as vagas, já não tem mais. e aí pensando, Senhor, me salvo, tem que estar no meio desse salvo e a Bíblia, depois que a gente entende a verdade, que a gente se converte, que a gente vê o seguinte, olha, Deus perdoa você e te salva, sabe, você fica feliz, porque, imagina uma pessoa que sabe que existe inferno e que o inferno é sofrimento eterno, que não tem alívio, que é fogo, que é choro, ranger de dentes, a ira de Deus se manifestando de uma forma nunca antes vista, de uma forma total ali sobre o diabo, seus anjos e sobre todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Imagine o sofrimento de uma pessoa que está nesse lugar e aí a pessoa que está nesse mundo, nós, os crentes, sabe que isso vai acontecer com muita gente, só que o crente, se ele não tiver essa certeza, ele pode pensar, e aí, será que eu vou para lá? Eu não quero ir para lá. Aquilo ali perturba. Agora, se ele tem sabe que o Senhor Jesus me salvou, ele me perdoou, ele morreu naquela cruz por mim, ele ressuscitou, ele me deu o seu Espírito, o seu Espírito está agindo na minha vida, eu não sou quem eu quero ser ainda, eu queria ser muito mais semelhante a Cristo, mas eu também já não sou mais aquele que se prostrava diante das imagens, que ficava fazendo orações repetitivas e tal e tal, porque Deus já tem feito uma obra na minha vida, os sinais da salvação já se manifestam, e a tendência do verdadeiro crente é ele crescer, ele se transformar mais e mais, e quando ele tem essa certeza, ele não tem medo do inferno. Sabe, agora você sabe o seguinte, olha, o número dos salvos são muito mais do que a gente pode pensar, e Deus me colocou nesse, nesse número, eu tenho paz, eu tenho alegria, o Senhor é o meu Deus, é como diz o Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Uma pessoa tão, uma pessoa que tem a certeza da salvação, ela é grata a Deus, que ela fica pensando, o que eu posso fazer a Deus, o que eu posso dar a Deus, por tudo de bom que ele tem feito comigo, ele enviou Jesus, Jesus que se humilhou, que foi colocado numa manjedoura, num lugar onde se coloca comida para animais, se ele tivesse sido colocado no berço de ouro, no maior palácio desse mundo aqui, ainda assim, seria uma grande humilhação, mas ele foi colocado na manjedoura por causa de mim, para me salvar, para perdoar os meus pecados, e foi pendurado naquela cruz e derramou o seu sangue precioso, o que eu darei ao Senhor por tamanha salvação, por tamanho amor, olha só que, quem vai falar esse tipo de coisa é alguém que tem certeza da salvação, e aí que está de você, que crê no Senhor Jesus, que já se arrependeu dos seus pecados, que tem o Espírito Santo de Deus, de você buscar e ter essa convicção, essa certeza, certeza da salvação, de que o Senhor enviou Jesus para salvar você, que você foi regenerado pelo Espírito Santo, que o Espírito habita em você e que você é salvo, e se você morrer hoje, ou que se o Espírito Santo, ou se Jesus voltar, você vai estar na glória com Ele, se você tem essa certeza, isso é preencher o seu coração de paz, de alegria, de gratidão, vontade de servir a Deus, de que outras pessoas também possam desfrutar dessa certeza, de ousadia para enfrentar as obras do maligno. Quando a gente olha para Davi, a gente vê alguém, Davi enfrentando o Golias, aquele texto ali é extraordinário, aquilo ali está mostrando alguém que está totalmente confiado em Deus. E ele falou, quem é esse incircunciso aí que se levanta contra Deus e contra os exércitos do Senhor? E ele vai ver quem é comigo aqui. Em nome do Senhor, ele evitou aqueles inimigos todos porque ele tinha uma convicção tão grande em Deus de que Deus estava com ele, de que Deus ia abençoá-lo, que ele enfrentava as maiores dificuldades. E isso são efeitos de uma vida, de uma pessoa que tem certeza da salvação. Alegria, paz, gratidão, vontade de servir, ousadia. A nossa confissão de fé, ela fala o seguinte, é, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo dilatado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Longe esteja isto de predispor os homens à negligência. Longe esteja de que alguém pense que é salvo, que tem essa certeza, de fazer ele, não, não vou para a igreja, não, porque eu já fui salvo, não vou ler minha Bíblia, não, já fui salvo. Longe disso. É o que o apóstolo Paulo fala. E aí, permaneceremos no pecado porque fomos, a graça veio na nossa vida? De maneira nenhuma. Como é que nós permaneceremos no pecado, nós que já morremos para ele? Pelo contrário, nós prosseguiremos, avançaremos, serviremos ao Senhor, buscaremos cada vez mais ser semelhantes a Cristo, porque Deus nos amou, porque Jesus está conosco, porque ele nos dá essa salvação tão maravilhosa que a minha vida agora é para glorificá-lo, exaltá-lo e servir a ele com alegria e prazer. E ainda que chegue a minha morte, ainda que o Senhor Jesus volte, que a gente tanto deseja, eu não temerei, porque a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele me amou e aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai terminar, ele não vai me lançar fora, ele vai me guardar até aquele dia, ele vai me proteger. Eu sei que por mim mesmo, eu não dou conta, mas o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo que vai me ajudar até o final, que estará comigo, que me conduzirá por esse caminho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma ação sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós, confirmando que de fato nós somos filhos de Deus. Deus não somente nos ama, Ele quer que você saiba disso, quer que você prove disso, que você desfrute disso. E aí Ele coloca, Ele envia pra nós o Espírito Santo pra habitar em nós, pra você não somente saber, mas pra você provar, desfrutar, e isso encheu o seu coração de paz, de alegria, de deleite, de vontade de servir, de amar a Deus mais e mais, porque Deus nos amou de maneira tão grandiosa que o resultado de quem entende essa verdade e quem tem convicção é uma vida de santidade e obediência a Deus, uma vida de alegria, uma vida de fé. E é isso que a certeza da salvação produz na vida daquele que tem ela. Por isso que é dever de cada crente buscar. Eu não sei se você tem essa convicção, essa certeza da sua salvação, mas se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você confia somente no sangue de Jesus pra sua salvação, não em méritos nenhum pessoal, na obra, somente na obra de Cristo, que ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Se você se arrependeu dos seus pecados e a fruto disso, se você é um verdadeiro crente, você deve buscar essa certeza. Se você ainda não tem essa certeza da salvação, busque, procure, peça a Deus, clame a Ele, procura entender mais e mais e que os frutos dessa verdadeira salvação sejam visíveis na sua vida, porque essa certeza ela produz muitas coisas boas que todo crente deveria desfrutar. É verdade que quando um crente, um verdadeiro crente peca ou, de alguma maneira, ele se torna negligente com algum dos seus deveres, ele pode enfraquecer essa certeza. A nossa confissão de fé, ela também fala sobre isso, que os verdadeiros crentes podem ter de diversas maneiras a segurança de sua salvação abalada, diminuída ou interrompida por causa de algum pecado cometido, por causa de alguma negligência, cedendo algumas tentações fortes e repentinas, ou coisas dessa natureza. Mas, o Espírito Santo, ele também age para que essa certeza seja restaurada. Talvez possa ter alguém que tenha cometido algum pecado tão sério que pense o seguinte, mas, como é que um verdadeiro salvo faz o que eu fiz, comete o pecado que eu fiz, esteja ali com a sua consciência abalada? Mas, a boa notícia é que o Espírito Santo, ele convence o pecador, ele age na vida dele, ele restaura. Se, de alguma maneira, a sua convicção de sua salvação está abalada, ela pode ser restaurada. A Bíblia diz que se você confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que Pedro negou Cristo e Jesus foi atrás dele. Pedro, tu me amas? Ali, e ele pergunta três vezes, Jesus foi atrás de Pedro para restaurar Pedro. E aí, depois disso, a gente vê os frutos. Numa pregação, Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, com coragem, prega com a multidão e quase três mil pessoas se convertem de uma só vez. Alguém que havia negado Cristo e que agora está dando a sua vida por Cristo. A gente vê no livro de Atos a vida de Pedro transformada, de alguém que foi restaurado, alguém que agora está pregando com poder, com ousadia, restaurado por Deus e Deus faz isso. Então, se você não tem essa certeza da salvação, busque ter. se você ainda não se converteu, se você ainda não foi batizado, se você ainda não fez sua pública profissão de fé, procure fazer, porque essas coisas são sinais de alguém que se converteu. Alguém que se converteu, ele vai professar a fé em Jesus, vai procurar ser batizado, vai procurar comunhão com a igreja, vai procurar uma vida nova, porque esses são sinais de uma verdadeira conversão. se você tem essa certeza, se você de fato se converteu, que você desfrute dessa alegria, dessa paz, dessa segurança, porque é algo extraordinário. É como o apóstolo Pedro diz, lá na carta dele, a quem não tendo visto a mais e vocês desfrutam de uma alegria indizível e cheia de glória, aguardando a revelação do Senhor Jesus, a volta de Jesus. embora sejais contristados por várias provações nesse mundo, mas vocês têm alegria, vocês têm paz porque vocês sabem que são amados por Deus e que essas provações elas vão passar. Hoje a gente carrega a nossa cruz, Jesus manda, mas ele promete que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele promete a coroa da vida estar com ele na sua glória para sempre. Quem tem fé em Jesus, quem tem essa certeza, com muito mais ousadia e coragem desfrutará tantas bênçãos e o chamado é para você e eu, para todos nós, para todo verdadeiro crente desfrutar dessa convicção, dessa certeza da salvação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta igreja e eu quero orar pelos irmãos, convido os irmãos a se que Deus que Deus